Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018 dessa prova? As outras questões dessa prova estão aqui todas na playlist. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão, nenhuma postagem, nenhum vídeo. Tem também tudo lá no site do Matemadicas, que tem bastante coisa legal. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que nem eu te falei. Qualquer coisa, procura lá ou aqui no YouTube, que você encontra também várias questões desse tema e de outros. Não deixe de acompanhar aqui. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de equação do primeiro grau? Vamos lá, o enunciado, separar os dados e depois a gente faz conta. Fernando, assim que recebe o seu salário líquido, gasta um terço dele pagando parte do cartão de crédito e um quarto pagando a prestação de um carro. Então, ele divide o salário dele pagando o cartão de crédito e pagando a prestação do carro. Continuando, com os 1.800 que sobram, ele paga as contas fixas, o mercado e ajuda a sua mãe. O salário líquido dele é. Então, vamos calcular o salário líquido do Fernando. Vamos ver por partes. Então, ele tem o salário. Esse salário, ele é dividido em cartão de crédito, colocar CC. Cartão de crédito, ele gasta um terço desse salário para pagar. Então, um terço do salário todo. Depois, ele pega também uma parte para pagar a prestação do carro, que é um quarto que ele paga do total desse salário, um quarto do salário, para pagar a prestação do carro. E ainda sobra 1.800, que ele paga as contas fixas, o mercado e ajuda a mãe ainda. Então, sobra 1.800. E ele quer, a pergunta do problema é esse S aqui, quanto que é o salário dele. Isso que é a pergunta dele, do problema. Qual que é esse valor aqui? Vamos ver aqui junto comigo. Para a gente encontrar esse valor do salário, a gente tem que somar quanto que ele gasta em cartão de crédito, quanto que ele gasta no carro e quanto que sobra. Somando todas essas parcelas, a gente encontra o valor do salário. Então, vamos fazer isso. S é igual a cartão de crédito, mais a parcela do carro, mais o que sobra. Aqui, a gente já consegue resolver, porque tudo está em função de S, que é do salário dele. Então, S é igual a quanto que ele gasta no cartão de crédito? Um terço do salário. Mais quanto que ele gasta na parcela do carro? Um quarto do salário, mais o que sobra, que é 1.800, e é um valor cheio aqui, sem estar em função do salário. Pronto. Agora, a gente tem a equação do primeiro grau, e é exatamente a letra S que a gente quer, que é do salário líquido dele. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Se você tem dúvida, para resolver esse tipo de equação, tem um curso de matemática básica que pode te ajudar bastante. Clica nessa letra aí e aproveita que a gente está na Black Friday, hein? Clica nessa letra aí, que está lá, e você pode usar o cupom, acompanhando eu nas redes sociais aí, ó, matemáticas, tanto no Facebook, como lá no Instagram. Então, tem um cupom de desconto que é para Black Friday, certo? Então, vamos resolver isso aqui. Tudo que tem letra S de um lado, tudo que não tem do outro, vai ficar S menos um terço de S, mais um quarto de S, igual a 1.800. Tira o MMC desses dois caras, vai ficar, ou melhor, desses três, né? Vai ficar 12. 12 dividido por 1 vai dar 12, 12 vezes S, 12 é S, menos 12 dividido por 3, vai dar 4, 4 vezes 1, vezes S, vai dar 4S. Cuidado com o sinal. Então, vai ficar menos 4S, mais, menos. Esse cara passou para cá, é menos também, então aqui também é menos. 12 dividido por 4 vai dar 3, 3 vezes 1, vezes S, vai dar 3S, igual a 1.800. Vamos juntar todos esses termos com S, vai ficar 12 menos 4, menos 3, vai dar 5S. Dividido por 12, igual a 1.800. Aqui a gente tem que multiplicar em cruz, então vai ficar 5S igual a 18, ou melhor, 1.800 vezes 12. Passa para cá, 5S igual a 1.800 vezes 12, 21.600. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo S igual a 21.600, dividido por 5. E o salário do Fernando é 4.320. É o salário líquido dele, é exatamente a pergunta do problema, e isso está na alternativa D. Espero que você tenha entendido essa questão, depois que você equacionou ela, entendeu o que aconteceu com o salário do Fernando e como ele dividiu, a gente jogou na equação do primeiro grau, fez as continhas, que estão todas no curso de matemática básica, se você não viu ou não clicou na letra I aqui, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, você desenvolvendo vai encontrar o valor de 4.320, que é exatamente o valor do salário líquido dele. Ele poderia ter pedido o valor da prestação do cartão de crédito, que é só substituir aqui, ou pegar o salário líquido dele e dividir por 3, ou então ele poderia ter pedido o salário, o salário não, o quanto que ele paga na parcela do carro, que é só dividir o salário líquido dele por 4, e aí você encontra qualquer alternativa que fosse a pergunta do problema. Nesse caso ele queria o salário líquido, alternativa D, está resolvido, ok? Espero que você tenha entendido essa questão, qualquer coisa é só voltar ao vídeo e anotando devagarzinho, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhe o vídeo e bora para a próxima. Muito obrigado e tchau!